Falando em oportunidades, agora sim vamos ao vivo com o Albert Silva, 7h15. Albert está na Casa do Trabalhador. Como que estamos aí de vagas de emprego para esta quinta-feira, Albert? É com você. Oi, Ana, bom dia para você, bom dia para toda a nossa audiência. Nós estamos aqui na Casa do Trabalhador aqui em Translagos. Só para a gente ter uma ideia, hoje são 134 oportunidades para você que está fora do mercado de trabalho. E é o seguinte, a gente vai fazer todo o processo agora, para você que quer vir aqui à Casa do Trabalhador, você vai chegar aqui na Casa do Trabalhador, vai aguardar aqui, o pessoal aqui está aguardando. Mas o primeiro passo é fazer o seguinte, é chegar aqui na Casa do Trabalhador e ir até aquela mesa ali. Ir até aquela mesa ali, ali você vai ser orientado, chegou ali na mesa ali, a menina vai passar para você aqui uma senha, onde você vai aguardar aqui nessas cadeiras aqui ou nessas outras cadeiras onde o pessoal aqui, nesse momento, estão aguardando e esperando. E aí, com essa senha, você vai ser chamado na tela, temos ali um televisor ali, com a senha. O próximo a ser chamado é o de número 006, na mesa de número 2, aqui na Casa do Trabalhador, chamando, vamos fazer todo aqui o processo para você ser atendido aqui na Casa do Trabalhador. Vai entrar aqui nessa sala aqui, onde o pessoal aqui vai estar te atendendo, vão estar tirando aqui todas as dúvidas as suas, aqui nessas baias, e onde vão ser encaminhados aí para o mercado de trabalho. Só para a gente ter uma ideia, hoje são 134 vagas para você que está fora do mercado de trabalho, como ajudante de cozinha, ajudante de eletricista, ajudante de obras PCD, atendente de balconista, auxiliar administrativo, tem costureira geral, tem mecânico montador, mestre na construção civil, motorista de caminhão guincho pesado, munque, olha, são muitas oportunidades. Motorista de ônibus rodoviário são seis, motorista de ônibus urbano são nove oportunidades. Se você gostou de alguma dessas vagas, se encaixa em uma dessas qualificações aí, entre em contato com a Casa do Trabalhador. Fica aqui na rua Murilo Tomé, número 86, não fecha para o horário de almoço, aberto das sete até às cinco horas da tarde. É só dar uma passadinha aqui, porque hoje são mais de 130 oportunidades que a Casa do Trabalhador oferece para você que está à procura do tão sonhado emprego. Ana.